Como você encara a sua segunda-feira? Oi, oi, pessoal! Como vocês estão? Eu espero que bem. Mais uma semana juntos aqui no nosso podcast Vida Leve e Consciente. Eu sou a Roberta Zanatta, sou terapeuta integrativa, trabalho especialmente com educação emocional e autoconhecimento. Eu te convido também a acompanhar o meu trabalho, muito parecido com o que eu faço aqui, mas em outros formatos no Instagram e no YouTube e no meu site também, que leva o meu nome. As três situações aí levam o meu nome. Te fiz uma pergunta, né? Como você encara a sua segunda-feira? Quando a gente conversa com as pessoas ao nosso redor, a gente percebe o quanto que as pessoas esperam pela sexta-feira. Tanto é que chega perto da sexta-feira, já tem vários memes aí no Instagram, no Facebook, fazendo piadas sobre sexta-feira, que é o dia que a gente finalmente tem para entrar e o final de semana, o happy hour de sexta-feira para começar o fim de semana, descarregando as energias da semana, do trabalho. E quando chega domingo de noite, ai, aquela angústia, aquela tristeza, porque vai começar tudo de novo a semana, né? E nisso a gente passa também o ano esperando pelas férias, finalmente minhas férias, e passa num piscar de olhos e começa tudo de novo, mais 11 meses ou 12 meses, ou depende da dinâmica aí de cada trabalho. E aí eu te pergunto, né, vale a pena? Será que vale a pena a gente encarar o trabalho, a rotina, a vida dessa forma, esperando por dois dias de sete? Esperando por 30 dias de 12 meses? Será que vale a pena a gente encarar a segunda-feira, a gente encarar de segunda a sexta, a gente encarar todo o período que a gente não está de férias como algo tão pesado? Eu sei que existem rotinas bem cansativas, existem rotinas estressantes, algumas pessoas acumulam, de fato, muitas funções, muitas atividades, e isso traz estresse, isso traz, sim, um cansaço físico, mental. Algumas pessoas estão lidando com dificuldades, de fato, que trazem um peso emocional também muito grande, mas eu te pergunto mais uma vez, ainda assim com tudo isso, será que vale a pena a gente encarar a vida dessa forma? Esperando sábado e domingo, esperando happy hour de sexta-feira, esperando as férias, e quando começa a segunda-feira, vem aquele peso da realidade. O final de semana não é uma fantasia, ainda assim é a nossa vida. E eu te proponho que você tente perceber o que é que tem nos finais de semana que te trazem essa alegria, essa paz, essa calma, ou esse agito positivo pra você. Porque tá tudo bem, assim, a gente ter dias difíceis na nossa semana, tá tudo bem a gente ter meses difíceis no nosso ano. A gente fica buscando por uma felicidade utópica de equilíbrio constante, de felicidade todos os dias, sem problemas, sem situações. A vida adulta passa por a gente encarar algumas situações, trabalhos difíceis, relacionamentos difíceis. Muitas vezes a gente tá passando por um problema de saúde, às vezes a gente tá passando por um problema financeiro. Então, nem tudo são rosas, nem tudo vai ser sempre 100% bom. Eu sempre falo que tudo tem os dois lados, né? Tem o lado positivo, fácil de viver, gostoso de viver, que traz muito prazer e satisfação. E tem o outro lado também, né? Que é o lado da dificuldade, de encarar os desafios, de ter que lidar com algo que não era bem aquilo que a gente gostaria. Mas em qualquer situação existem esses dois lados, porque é uma dualidade, assim como dentro de nós existe a dualidade, né? Da luz e da sombra, é o que a gente gosta em si e o que não gosta. Quando a gente tem dias bons e dias mais difíceis, quando temos dias de paciência e dias de irritação, quando estamos passando por momentos de felicidade e outros momentos de tristeza. Então, eu te proponho que você analise como fazer pra tornar da sua segunda sexta-feira uma semana mais prazerosa pra você. Ainda que você não esteja feliz no seu trabalho nesse momento, a sua vida não é apenas o trabalho, viu? A sua vida é todas as áreas que competem, tudo o que tá aí, né? Tudo o que tá junto de você. Assim como, né? As imperfeições que a gente tem, a gente tem coisas que vão muito além das imperfeições. Então, quando a gente treina o nosso olhar pro negativo, praquilo que tá trazendo desconforto, a gente foca demais naquilo e tudo fica muito maior, né? Muito mais intenso aos nossos olhos, aos nossos sentimentos. Então, eu te proponho que você traga fontes de prazer de segunda sexta que transformem a tua rotina. Não foca só naquilo que tá negativo, foca nas outras áreas da vida que vão te trazer essa leveza, porque é justamente quando a gente tá passando por um problema que todo o outro resto da nossa vida vai nos fortalecer pra gente lidar com esse problema de uma forma mais leve e não entendendo que esse problema é a vida toda. E extrapolar demais, a gente tem que agir com proporcionalidade diante das situações. Se você não tá satisfeito, por exemplo, com o teu trabalho, e eu entendo porque é passar oito, nove horas, algumas pessoas dez, doze horas, né? Do seu tempo lá. Mas, além de focar também nas outras áreas da vida, alimentar essas outras áreas da vida pra que você sinta, né, sensações boas quando você não está no teu trabalho, pensa também como ressignificar a experiência nesse momento. Não gosto do meu trabalho? Como olhar pra ele de uma forma mais positiva? O que eu tiro de positivo do meu trabalho? Porque o que eu tiro de negativo eu já sei decor, né? O que que tem de positivo? O que que eu tiro de positivo? Quais são as consequências que eu posso colocar lá no ponto positivo? Por que que eu trabalho? Qual é o resultado do meu trabalho? Quais são as consequências do meu trabalho? Tenta ressignificar, trazer um novo olhar, um novo sentido, um novo significado pra aquilo que tá pesado na sua vida. Especialmente o trabalho que é o foco principal aqui da nossa conversa de hoje. E por fim, pense o que é que eu posso fazer diferente do que eu tenho feito até então pra tentar encarar essa situação de uma forma mais leve, positiva e saudável pra mim. Se eu tenho agido sempre do mesmo jeito, pensado do mesmo jeito, encarado essa situação do mesmo jeito, que outras formas, ainda que eu não tenha explorado, eu posso tentar pra me ajudar a lidar melhor com essa situação. Será que eu preciso conversar com alguém, pegar um conselho, pegar uma ajuda? Às vezes uma ajuda profissional, às vezes é entender que é momentâneo, que isso é um intervalo na minha vida pra algo maior, ou que isso é necessário pra tudo que eu vou alcançar depois, isso é passageiro na minha vida. Que formas que você pode encarar que você ainda não encarou? Que formas de pensar, que ressignificação você pode trazer que até então você não pensou sobre isso. Te convido de verdade a refletir sobre isso, porque você não precisa transformar a sua semana em um fardo de segunda, sexta até as seis da tarde, a partir de então é só felicidade, até as seis da tarde de domingo e começa a angústia novamente. Isso não é viver, isso é sobreviver. Obrigada pela companhia de vocês em mais essa semana, e a gente se vê na próxima. Um beijo! E aí E aí